E aí, pessoal do curso Dedicação, tudo bem? Bom, eu sou o professor Marcelo Silva e vim trazer para vocês um presentinho de 2019. Um presentinho para o Réveillon. E aí, já passaram bem as festas? Já comeu bastante peru? Já meteram bronca naquela ceia? Enfim, teve aquela tradicional piadinha do pavê ou para comer? Bom, é aquele negócio. Natal e Ano Novo, sem a piadinha do pavê e sem trocadilhos com a palavra peru, definitivamente não são festas de Ano Novo, tá? Bom, mas passado tudo isso, passado todo esse período festivo, agora vamos falar um pouquinho sério, né? Porque a prova já está chegando. Se vocês perceberam, estamos no dia 5 de janeiro. E a prova está prevista para o dia 10 de fevereiro. Temos 35 dias. Então, que tal se a gente poder praticar um pouquinho? Um pouquinho só, né? No caso do edital do RM2. Que tal se a gente pegasse uma prova antiga e desse uma olhada, desse uma guaribada para ver como que ela pode se apresentar esse ano. Bom, já adianto logo. Minha pretensão aqui não é premonição, não é adivinhar questões, não é agir como o mestre dos magos que chega aqui, dá meia dúzia de questões e diz vai cair assim na prova. Não. Mas eu posso garantir para vocês o seguinte. Eu vou fazer o possível para tentar ensinar para vocês tudo que está aqui nessa prova, de modo que, se cair alguma questão parecida ou repetida, vocês consigam acertá-la de bom gosto. Fechado? Bom, primeiro de tudo, de onde saiu essa prova? Eu vou apriar um pouquinho esse pedaçozinho aqui para vocês saberem de onde que essa prova saiu. Se vocês estão percebendo bem, a capa da prova da Marinha do Brasil, ela é meio que padrão. Se você pegar, por exemplo, provas da Aprendiz de Marinheiro de 2004, ou do CFN, ou de outras provas da Marinha antigas, você vai ver que eles têm um padrão de capa. Entendeu? É muito, muito, muito comum isso. É assim, a Marinha, vamos botar assim, ela é meio cristalina, tanto no seu layout, quanto nas suas questões que pede, ela é bem, digamos assim, metódica quanto a isso. O que facilita muito o nosso trabalho. Vamos apriar essa partezinha aqui para vocês saberem de onde que essa prova saiu. Prontinho. Processo seletivo para a prestação de serviço militar voluntário para praças de segunda classe da Reserva da Marinha, PS, SMV, PR 2017. Ou seja, essa prova aqui é uma prova de nível médio voltada para o pessoal de praças da Marinha. A essa altura você deve estar se perguntando, pessoal, eu sou nível superior, eu vou fazer a prova agora do dia 10 de fevereiro, não vou fazer prova para praças. Isso para mim então vai ser inútil, não vai? Evidentemente que não. Eu posso garantir para vocês, as questões que caem aqui, são questões que poderiam muito bem cair em qualquer outra prova da Marinha, seja oficial, seja nível fundamental. Pode parecer incrível, mas a Marinha não faz essa distinção entre nível fundamental, médio e superior na escolha das questões. Tem questão difícil em todas elas, tem questão muito fácil em todas elas. Ou seja, não por esse vídeo. Continue vendo até o final, tá ok? Não vai ser um vídeo muito longo, mas vai ser um vídeo muito esclarecedor sobre muitas questões que estão aí disponíveis. Fechado? Se você é aluno nosso aqui do curso de dedicação, você vai reconhecer em boa parte das questões as minhas explicações. Você vai reconhecer em boa parte das questões as minhas aulas anteriores. Caso você não seja aluno do curso de dedicação e queira adquirir esse módulo de português para poder treinar até o dia da prova, enfim, acesse o site que está aqui embaixo e informe-se. Tá joia? Além dessa prova comentada, eu daria uma outra aula no dia 3 de fevereiro. Essa sim. Tentando pressupor o que poderia cair na prova do dia 10. Tá ok? Mas essa aula do dia 3 vai ficar para um próximo vídeo, vai ficar para uma próxima explicação. Fechado? Vamos ao que interessa então. Vamos comentar um pouquinho sobre essa prova. E nada mais justo do que a gente primeiro ver o quê? O texto que foi cobrado. Se vocês perceberem bem, a Marinha tem como um padrão cobrar textos mais divertidos. Esse ano, por exemplo, cobrou o texto de Inimigos, do Luiz Fernando Veríssimo. Em anos anteriores, tanto na prova da IAM, quanto na CFN, eles cobraram muitas crônicas. Zé N. Ventura, Carlos Aitoconi, e outros autores assim, que gostam de escrever bem, que escrevem textos assim, maravilhosamente bem. Aqui não vai ser diferente. Tá? Vamos colocar um pouquinho o texto aqui, vamos dar uma lida nele. Tá? Bom, o texto se chama Deixem Eu Ser Brasileiro. Uma coisa que já me chamou a atenção nesse texto, Deixem Eu Ser Brasileiro. Se você bem lembra, nas minhas aulas de colocação pronominal, eu disse pra vocês o seguinte, quem deixa, deixa alguma coisa ou deixa alguém. Então, seria no caso, deixe isso, essa expressão aqui, esse eu, estaria errada. Qual seria gramaticalmente o correto? Não é Deixem Eu Ser Brasileiro, sim, Deixem Me Ser Brasileiro. Ou seja, gramaticalmente falando, eu já anotei um erro aqui. Bom, eu não sei exatamente o que isso vai influenciar ou na leitura do texto ou exatamente no desenrolar desse texto. Vamos ver daqui a pouco. Tá, jóia? Mas já deixo aqui de antemão esse destaque pra vocês. Bom, e aqui ele continua. Sou tradutor profissional há mais de 25 anos e a experiência acumulada nesse tempo me confere uma cristalina certeza. Os revisores trabalharam nas nossas editoras pertencem a uma seita secreta com a missão de boicotar ao máximo o português brasileiro. Impedir que eles se consagrem na língua escrita para preservar tanto quanto possível a norma padrão obsoleta que eles julgam ser a única forma digna de receber o nome de língua portuguesa. Bom, uma dica pra vocês. Evitem essas dicas de que ah, leu o texto não, vai direto pra questão, depois você volta no texto. Dá uma lida pelo menos superficial, tenta entender o que o texto está dizendo, tá? Olha só o que ele diz aqui depois. Sempre fico irritado quando recebo meus exemplares de tradutor e ao releio o que escrevi encontro uma infinidade de correções que representam a obsessão paranoica de exporgar do texto escrito qualquer marca de oralidade, qualquer característica propriamente brasileira de falar e de escrever o português. Esse temático é premeditado, só pode ser. Todos o num e numa que uso são devidamente desmembrados em um e em uma. Como se essas contrações presentes na língua há mais de mil anos fossem algum tipo de vício de linguagem. Me pergunto por que não fazem o mesmo com nesse, nisso, etc. Ou com no e na. Por que essa perseguição estúpida ao num, numa? O mesmo acontece Opa! O mesmo acontece com o uso de tinha na formação do mais perfeito composto tinha visto, tinha dito, tinha falado que são imprecavelmente transformados em havia visto, etc. Embora qualquer criança saiba que o verbo haver no português brasileiro é uma espécie de extinção confinada a raríssimos ecossistemas textuais. É claro que o sintoma mais visível gritante desse boicote consciente no português brasileiro é a putrefacta colocação pronominal. A prócris, isso é, o pronome antes do verbo, é veementemente combatida, ainda que ela seja a única regra natural de colocação dos pronomes obríocos na nossa língua. Lembra o que eu falei com vocês? Pronomes obríocos? Vai cair alguma questão desse tipo. Vamos analisar. O combate é tão furibundo O que significa furibundo? Não é a hora de se preocupar aqui. Calma, vamos continuar lendo. O combate é tão furibundo que até mesmo onde a tradição gramatical exige a prócris, ela é ignorada. E os livros saem com coisas como não conheço-te, já formei-me, porque viram-nos. Isso para não mencionar a jurássica mesócrise, que alguns necrófilos ainda acham que é uma opção de colocação pronominal, desprezando o fato de que se trata de um fenômeno gramatical morto e enterrado na ilha dos brasileiros há séculos. E que, como vocês sabem, nosso presidente, quando esse vídeo foi publicado, ex-presidente Michel Temer adorava utilizar. Senhoras revisoras e senhores revisores, saiam de sua redoma de vida impermeável as mudanças da língua. Ouçam os apelos do Zé de Ancar, Mário de Andrade, Monteiro Lobato e tantos outros que já há tanto tempo pedem e suplicam e imploram. Deixem eu falar e escrever na minha língua, na língua que é a única capaz de expressar meus sentimentos, emoções e ideias. Deixem eu ser brasileiro, deixem eu escrever para ser entendido pelos meus contemporâneos. O autor desse texto chama-se Marcos Bagno. E quem é Marcos Bagno? falando de forma bem resumida. É um linguista, ou seja, é uma pessoa que estuda os fenômenos da língua. E, se vocês repararem bem, a crítica dele é justamente essa, em achar que... quer dizer, em achar não, né? No caso, em comentar que não existe um tipo de língua fixado no português culto, vamos botar assim. Isso aqui é uma discussão muito, muito, muito frequente com essas questões de kit escolar, de cartilhas. Por quê? Ando passeando por aí um vídeo há pouco tempo atrás falando que a cartilha do MEC autoriza o aluno a falar nós pegamos o peixe e coisas do tipo. Vamos com calma. A cartilha do MEC não ensina ninguém a falar errado e muito menos desautoriza o uso do português. Ele só faz questão de dizer o seguinte, que eu tenho uma língua portuguesa falada e outra escrita. Então, assim, as marcas de oralidade que a gente utiliza na fala a gente não costuma utilizar na escrita. Isso é uma discussão muito, muito, muito ampla. Se eu entrar nessa discussão aqui, o vídeo para e a gente esquece nosso objetivo fundamental. Mas está aí. Um dia ainda vou voltar a tocar esse assunto com vocês. Fechado? Não é o caso. Marcos Bagna é um grande estudioso da língua portuguesa. Ele é um cara muito, muito, muito sábio no que ele está dizendo e repare que essa informação aqui para vocês a princípio não nos interessa um pouco. vamos direto nas questões, né? Vamos ver o que está pedindo ali. Bom, vamos começar então pela questão de número 1. Na questão número 1 ele diz assim, ó, o combate é tão furibundo, lembra que a gente viu essa palavrinha, furibundo? Então, a gente viu aqui embaixo. Olha só o contexto que essa palavra foi utilizada. é claro que se toma mais visível e gritante desse boicote consciente ao português brasileiro é a putrefacta colocação pronominal. O combate é tão furibundo que até mesmo onde a tradução gramatical exige a prócrise é ignorada. Repare o seguinte, quando ele diz que o combate é tão furibundo, o que significa furibundo? Furibundo vem de fúria, de enfurecer, de enfurecido, de raivoso. Será que tem alguma questão, alguma alternativa que para isso? Aqui, tem sim. Na sequência, o combate é tão furibundo. Repare o que significa furibundo? Enfurecido. Ou seja, nós já temos aqui que é o número 1 é enfurecido. Perfeito? Bom, matamos uma questão. Isso é prática. Isso é prática. Isso vai cair na prova de vocês. Eles vão colocar um texto, repare que isso não é premonição não, isso é certeza. Eles vão colocar um texto e pedir que você pegue uma palavrinha daquele texto e saiba o que está sendo dito ali. Pode ser uma palavra como essa, que não era uma palavra tão difícil. Pode ser uma palavra como meneio, que caiu esse ano, que, apesar de ser uma palavra não muito utilizada, o contexto te ajudava a matar essa questão. Pode ser qualquer outra coisa. E aí? Qual é o resultado para isso? Qual é a, digamos assim, qual é a saída para isso? Ler bastante, estudar bastante, correr bastante atrás de vocabulário. Fechado? Então, a 1 é letra A, até que foi fácil. Na 2 está dizendo assim, quer ver? Assinar a opção em que o termo destacado não desempenha função anáfora. Primeiro de tudo, o que é anáfora? Primeira pergunta que o aluno vai fazer, não é? Bom, anáfora, vocês que são da RM2 vão aprender essa matéria agora, no mês de janeiro. Vai ser a última parte de interpretação de textos. Mas, se você não é do nosso curso, se você é de fora, não se preocupe, vou te explicar agora, tá? Função anáfora é diferente da função catáfora. Desculpa, função anáfora é diferente da função catafórica. O que é função anáfora e função catafórica? Enquanto a função anáfora refere-se a um termo que retoma algo anterior, a função catafórica antecipa antecipa o que vem depois. Como assim antecipa o que vem depois? Bom, não precisa ir muito longe, né? Se eu pego, por exemplo, um texto como esse aqui, quer ver? Deixa eu clarear a nossa tela para a gente poder fazer isso. Olha só essa situação aqui. Se eu digo não gosto da Joana pois ela é chata. Vamos analisar essa frase direitinho? Não gosto da Joana pois ela é chata. Ela ela é quem? Bom, uma atenção um pouquinho mais apurada. você vai ver que esse ela se refere a Joana. Função anafórica é isso. São palavras que retomam termos anteriores. E quem é que faz isso muito bem? Os pronomes. Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso obrico, alguns pronomes de tratamento, pronomes relativos, possessivos, enfim, a gente tem de tudo aí. Praticando função anafórica, ou seja, retomando o termo anterior. Então, vou colocar aqui, anáfora. Já a catáfora ela é diferente. Olha só, se eu digo para vocês, estes alunos João e Pedro foram expulsos, olha só a expressão que eu coloquei aqui. Estes alunos, a quem eu estou me referindo? João e Pedro. Ou seja, se eu estou dizendo que eles foram expulsos, e aí? Estes estão retomando alguma coisa que veio antes ou antecipando algo que vai vir depois? Isso aí. Está antecipando, ou seja, função catafórica. É só você guardar. Anáfora vem de antes. Está ok? Anáfora de antes. Ela retoma algo que já foi dito. Perfeito? Acredito eu que assim vai ficar um pouquinho mais fácil para você entender a questão. Quer ver? Por que que vai ficar mais fácil? Porque quando eu voltar a essa questão eu vou ter o seguinte questionamento. Olha aqui. Assinar é a opção em que o tema destacado não representa função anáfora. olha só o que eu tenho aqui. Pronome relativo pronome relativo cadê? Pronome relativo e aqui pronome relativo. Por que pronome relativo? Está lembrado? Então a gente explica. Olha só essa frase da letra A. Os revisores que trabalham nas nossas editoras como é que eu sei que esse Q é pronome relativo? Porque eu sou muito bom? É, talvez. Mas você também vai ser bom agora. Quer ver? Os revisores os quais trabalham nas nossas editoras etc. O pronome relativo que ele pode ser substituído facilmente por o qual a qual os quais as quais. Está ok? É isso. Repare que aqui eu posso utilizar os revisores os quais trabalham aqui eu posso colocar aquilo o qual eu escrevi tantos outros os quais há tanto tempo pedem e a língua a qual é a única. Percebeu? Então, baseado nisso repare que eu tenho quatro pronomes relativos cuja única função básica é retomar um termo que vem anterior e nós temos uma letra B com uma conjunção. Conjunção retoma o quê? Não retoma porcaria nenhuma. E como é que eu sei que é conjunção? Impedir que ele se consagre impedir alguma coisa impedir isso. Lembra daquela conjunção integrante? Então, eu posso misturar pelo termo isso. Está aí, matamos. A dois, então, vai ser a letra B. B de bravo. Deixa eu fechar aqui e eu vou colocar aqui no nosso cantinho para a gente não se perder. Um A, dois B. Está joia? bom, vamos para uma próxima questão? A três. A três é a interpretação de texto. Não tem jeito, também é um tipo de questão mais certo do que qualquer outra coisa. Olha só o que ele diz aqui. A insatisfação demonstrada pelo autor do texto corresponde, vamos ter que voltar no texto, não vamos? Mais ou menos, se a gente já leu o texto, a gente tem uma boa noção sobre isso. então a gente já pode pelo menos eliminar as absurdas. Qual é a insatisfação demonstrada pelo autor do texto? Vamos dar uma olhada na letra A. Aos erros gramaticais cometidos pelos revisores. Pergunta que eu faço, ele fala sobre erros gramaticais cometidos pelos revisores? Não, muito pelo contrário, ele fala justamente sobre um cuidado muito apurado com a gramática. Então, nesse caso, e que legal, a bateria está acabando. Bom, vou fazer o seguinte, vou comentar essa questão, dar uma pausa no vídeo e eu volto daqui a pouco com o restante da prova, tá? Para poder substituir essa bateria. Enfim, acontece, né gente? Vamos lá. Letra A. Aos erros gramaticais cometidos pelos revisores. Não, né? Muito pelo contrário, os revisores são tão cuidadosos com a gramática que isso irrita o autor do texto. Então, a letra A está fora. Letra B. A maneira como os revisores encaram as características do português brasileiro. parece essa, não parece? Afinal de contas, essa é a maior briga que ele está marcando aqui, né? É a interpretação de texto. Então, qual é a minha dica? Bota um pontinho na letra B e lê as outras. Na letra C. A falta de revisão dos artigos científicos. Ridículo, né? A falta de revisão ao desconhecimento literário dos revisores. Pior ainda. Ao uso de vocabulário eludito pelos editores. Aqui, poderia até confundir o aluno, a letra E. Mas sabe por que que não vai confundir? Porque, na verdade, a grande briga dele não é um vocabulário erudito, ou seja, hiperculto, difícil, um vocabulário, digamos assim, acima do padrão da língua portuguesa. Não. A briga dele maior é com aquela correção gramatical, digamos assim, muito latente do português que os revisores fazem. Quer ver um exemplo? Lembra do comercial do Pascoal e Cipro Neto, do McDonald's? corrigindo as criancinhas que falavam isso é para mim comer? Então, isso é combatido veementemente por Marcos Bagno. Inclusive, tem uma carta do Marcos Bagno ao Pascoal e Cipro Neto discutindo justamente essa questão. Então, repare que a letra E, apesar de ter alguma lógica, não corresponde ao que está sendo dito no texto. Ou seja, a questão 3 vai ter que ser marcada a letra B. E eu vou colocar no nosso cantinho. 3, B. Perfeito? Bom, essa é a primeira parte do vídeo. Como vocês viram, meu notebook está a ponto de parar a bateria. Eu vou substituir a bateria aqui, vou colocar na tomada e daqui a pouco a gente volta para uma segunda parte desse vídeo. Fechado? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até daqui a 2 minutos. Ou, se você tiver alguma coisa para fazer, daqui a meia hora, 40 minutos. Mas, pô, demora não, tá? Para não perder o pique aí da prova, tá? Até a próxima.